Deixa eu colocar aqui, Albertinho. Chico, eu tô mandando isso aí, que eu tô vendendo minha ninjinha. Aí, olha só a ousadia desse camarada. Eu não costumo responder assim, mas não teve como, cara. Olha só o que é que o cara me ofereceu. Tá lá, o brasileiro é peso, vendo TV, 29 polegadas, marca tal. Aí vem aí perguntar, qual é a marca? É, velho, é. Sim, tinha preço tal, né? Aí, qual é o preço? Qual o tomando dela? Aí chega esse cara, potei que não troco, oferecendo isso aí. E olha só, se tu puder dar uma olhada. Ah, porque Albertinho é muito grosso, velho. Albertinho, você é muito grosso, Albertinho. Você é muito grosso. É porque assim eu entendo você. É porque Albertinho é muito grosso, gente. Eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou ler, eu vou ler. Isso é muito grosso, Alberto. Albertinho é muito grosso, mas normal, viu, gente? Albertinho é grosso mesmo. Olha, ele botou aqui, ó. Albertinho botou aqui, ó. Tá, aí ele botou lá no negócio dele, que ele não quer. Ele não troca, eu quero dinheiro. Aí o caboclo lá pergunta, olha lá, o bichinho lá. Ô, Albertinho. Só que é soda, né? Aí você bota assim, eu não troco. Aí vem o caboclo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele, boa noite. Tudo ótimo. Albertinho responde, tudo ótimo. Aí o caboclo. Gostaria de perguntar, mesmo vendo o anúncio que não aceita. Tu é muito grosso, Albertinho. Tu é um pedaço de... Rapaz, é um jumento mesmo. O bichinho, velho, ele veio todo educadinho. Gostaria de perguntar, mesmo vendo o anúncio que não aceita troca. Se um amigo teria interesse em pegar minha moto, que é uma moto clássica, zero quilômetro. Eu pagaria a volta na sua. Estou com o anúncio da minha moto. Ô, bichinho. Ô, Albertinho. Tu é um pedaço de pau, viu? A moto dele tá bonita, não é lixo nada. Aí o Albertinho, rapaz, grosso. Só venda mesmo. Já tem outras motos. Aí o caboclo lá. Ô, velho. O caboclo vai lá e... Tá uma olhada na minha. Qualquer coisa a gente conversa. A minha eu tô pedindo o valor que ela foi avaliada por um pessoal de São Paulo, que trabalha vendendo motos clássicas. Aí o cara tá pedindo. Quinze mil, velho. Quinze mil. Quinze. Numa intruder 125, velho. O cara é muito... Aí por isso que é o Albertinho... Aí, ó, velho. Aí pronto. Pistolou. O cara tá pedindo 15 mil. Numa intruder 125. Quinze mil. Ano 2009. 107 mil quilômetros rodados. Aí é muito fora da realidade. Moto único, dono, com todos os manuais, chave e reserva. Nunca foi usada. Não entendi. Ele escreveu alguma coisa aqui. Moto só rodou... Ah, 107 quilômetros, tá? Não são 107 mil, não. Desculpa, gente. Ô, dono da moto, desculpa. 107 quilômetros. Ou seja, a moto ficou parada dentro de uma caixa do tempo. Isso mesmo. Só fez a viagem de João Pessoa pra Campina Grande. 2009. 107 quilômetros. Quinze mil reais. Caramba. Quinze mil, velho. Tá nova. Tá zerada. Aí o Albertinho, pronto, pistolou. Albertinho pistolou aqui. Ô, velho. Pô, bichinho, Albertinho. O cara foi até educado, velho. O Albertinho já foi logo pistolou, velho. Cara, 15 mil numa Suzuki lixo 2009. Cê é louco. Vai tomar seu remédio. Vai tomar seu remédio. Tô é grosso, viu, Alberto? Tô é um pedaço de pau, velho. Cê tá doido. Bicho animal, jumento, grosso. Aí o cara botou aqui. Aí o caboclinho lá, educado, retrucou pro Albertinho. Ok, amigo. Estava conversando direito com você, mas você já vem com falta de sabedoria e educação. Gostei. Tretas do OLX. Passar bem. E aprenda a falar direito com as pessoas que você não conhece e desfazer dos bens do próximo. Boa noite. Gostei, amiguinho da intruder. Dê um tapa de luva de pelica nesse pedaço de pau desse jumento do Albertinho. Meu querido Albertinho. Aí ele botou. Aí o Albertinho já foi logo tolido. Já virou o Lorde de mentirinha. Desculpe. Não aceito oferta. Cê podia ter sido o Lorde logo de início, né, Albertinho? Mas já foi logo modo pistola, porque veio a moto do caboclo de 15 mil. Aí ele botou. Mandei sem querer isso aí. Só ia mandar se lascar mesmo. De boas. Abraço. Depois de uma dessa, só fufu mental, velho. Isso é muito grosso, Albertinho. O cara veio no amor, velho. A intruder tá linda, viu? Isso é muito grosso, Alberto. O final foi maravilhoso mesmo. O final fechou com chave de ouro. E ele virou o Lorde. Desculpe. Não aceito oferta. Mandei sem querer isso aí. Só ia mandar se lascar mesmo. De boas. Abraço. Ai, meu Deus. Bora pro próximo. Pra fechar. Carlos Eduardo. Tio Chico, boa noite. Boa. Eu já acompanho seu canal, já há mais ou menos um ano, dois anos. Acho que três, pra ser mais exato. Eu comprei a CB Twister em 2022. Fiquei com fufu mental louco pra trocar logo. Que lançou em 2023. A CB Twister em 2023. Não troquei. O conselho seu disse, não, espere pelo menos dois anos. Pra trocar de moto. Eu esperei. Troquei minha moto a CB Twister em 2022. Em maio. Com a CB Twister em 2024. E eu fico pensando. Desculpa. A Tornado foi lançada. Com o mesmo... Desculpa que eu tô... Eu tô com a... Com o negócio de Albertinho aqui na cabeça. Cara... Desculpa, Carlos Eduardo. Eu vou continuar ouvindo. Desculpa. Mas... Vejo um preço da Saara. Mas com os plásticos inferior a Twister. Um painel inferior ao Twister. Uma moto esteticamente mais feia. O que faz essa moto ser mais cara do que a Twister. Que tem um plástico e um acabamento muito melhor. Painel. Estética. Pneis. Os pneus são mais caros. Por que esse acréscimo todo de preço de uma moto pra outra? Desculpa. Desculpa, Carlos Eduardo. Não tô rindo de você. Não tô rindo de Alberto. Alberto é muito grosso, velho. Tô tentando trabalhar aqui, velho. O Alberto veio com esse áudio. Albertinho é muito grosso. Você é um grosso jumento, Albertinho. Ô, Carlos, desculpe. Não é com você não, viu, Carlos. Eu tô vendo que você tá ao vivo aí. Eu vou responder, tá? Mas não é você não, tá bom? Não é pra você não. Deixa eu respirar. Carlos Eduardo, é valor agregado. Simplesmente oferta e demanda. É uma moto que foi muito desejada pelos brasileiros. Por anos. Então a Honda, ela tá aproveitando o hype. E realmente, também não tem mototrail no mercado. Eu tô tentando me controlar. Mas tô falando sério. Não tem mototrail no mercado, no padrão da Tornado. Então, os caras vão enfiar a faca, entendeu, Carlos Eduardo? É só isso, velho. Não é porque realmente tem mais tecnologia, ou tem mais plástico. Não é isso. É porque simplesmente não tem moto pra bater a Tornado. Não tem mesmo. Então a Honda, ela vai enfiar a faca. Até nós termos uma concorrente em altura. Gente, desculpa. Eu respondi com a Carlos Eduardo. Deixa eu botar o áudio do Alberto de novo. Presta atenção. Olha a indignação dele. Chico, eu tô mandando sair. É que eu tô vendo ele em Mininjinha. Aí, olha só a ousadia desse camarada. Eu não costumo responder assim, mas não teve como, cara. Olha só o que é que o cara me ofereceu. Tá lá, o brasileiro é peso. Vendo TV, 29 polegadas, marca tal. Aí vem aí perguntar, qual é a marca? Sim, tem lá, preço tal, né? Aí, qual é o preço? Qual o tamanho dela? Aí chega esse cara. Botei que não troco. Oferecendo isso aí. E olha só. Se tu puder dar uma olhada. Eu vou ler de novo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Gente, a moto do Caboclo é bonita, velho. É linda, gente. É linda. Eu não vou mostrar. Mentira, eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar a moto do Caboclo. Deixa eu ver se eu consigo trazer pra cá. Não consigo. Não vou mostrar. Não consigo mandar. E também não vou constranger o Caboclo. Vai que. Tá linda, velho. Eu não consigo botar. E eu não vou botar, velho. Não vou. Não vou botar, não. É, não tô conseguindo, não. Até bom pra não expor o cara. Vai que o cara não gosta. Tá linda. Bota aí, ó. Suzuki intruder 125cc raridade. Escreve aí no OLX. Suzuki intruder 125cc. Tudo junto. 125cc. Tudo junto. Raridade. Foi publicado no dia 1º de julho. Suzuki intruder 125cc. Tudo junto. O 125cc é junto, tá? Suzuki intruder. E o 125cc junto. Raridade. Aí vocês vão ver a intruder. Tá nova. Tá zero. E o Caboclo foi educado, velho. Aí ele vem. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? E o jumento do Albertinho, né? Pedra de pau. Grosso. Boa. Tudo ótimo. Gostaria de perguntar mesmo, vendo anúncio, que não aceita troca. Se o amigo teria interesse em pegar a minha moto. Que é uma moto clássica. Zero quilômetro. E eu pagaria a volta na sua. Estou com o anúncio da minha moto. Aí o Albertinho... Grosso. Só venda mesmo. Aí o querido colega lá. Com a moto linda. A moto é linda, tá, gente? Já tem outras motos, Albertinho. Já deu lá logo de... Do ricaço lá da... Tem outras motos. Sodas. Eu também faço isso. Enquanto eu não tô afim de saco. Tem outras motos. Não tem interesse, não. Aí o outro... Aí o outro... Dê uma olhada na minha. Você vê como eu mudo o tom, né, Albertinho? Já tô botando você como vilão. Dane-se. Aí o outro... Dê uma olhada na minha. Qualquer coisa a gente conversa. A minha eu estou pedindo valor. Aí vem a cretinice do cara, né? O cara pedindo 15 contas. Tô pedindo valor que ela foi avaliada por um pessoal de São Paulo. Que trabalha vendendo motos clássicas. Ué? Vende em São Paulo, amigo. Vai lá. Manda. Bota na cegonha e leva pra São Paulo. Se vende por 15 contas em São Paulo, leva pra São Paulo. Aí o Albertinho... Animal, grosso. Gostei. Cara, 15 mil. Nossa, Suzuki lixo. 2009. KKK. Você é louco. Vá tomar seu remédio. Aí o cavouro... Putz. O cara é educado, velho. Um gentleman. Ok, amigo. Estava conversando direito com você. Mas você já vem com falta de sabedoria e educação. Passar bem. E aprenda a falar direito com as pessoas que você não conhece. E desfazer dos bens do próximo. Boa noite. Aí o Albertinho virou donzelo educado. Desculpe. Não aceito uma oferta. Que cínico, velho. Cínico, velho. Desculpe. Não aceito uma oferta. Virou a chavinha do educado. Aí ele botou. Mandei sem querer isso aí. Só ia mandar se lascar mesmo. De boas. Abraço. Valeu. Só lembrando, Chico, que esse desculpe. Não aceito oferta são as mensagens que já tem lá. Mensagens que já tem inscritas, automáticas. Aí eu mandei sem querer. Por isso que eu expliquei lá. Mandei sem querer. Contou. Não pagou. Contou. Não pagou. Contou. Não pagou. Fufu. 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 Comprou. Não pagou. Não pagou. Comprou. Comprou. O sol chorou Fufu Neto voltou Ai 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 Fufu Neto voltou Ai 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 Fufu Neto voltou Ai 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 Fufu Neto Ai ai ai